E aí você que está em casa esperando pra curtir o Clube do Brega, não esqueça que hoje a banda Leite de Rosas ao Fazendo estará fazendo aquela farra de sempre aqui na TV Diário. Então 8 horas, liga a TV na TV Diário e curta o som da gente. Keep calm e chora do Brega!